Reunião de família na bancada do Ídolos não tá dando certo. Preta Gil e Luísa Posse, apesar de primas, não estão concordando em nada. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu fiquei tensa. Fiquei super relaxada. Não achei que você desafinou. Você desafinou bastante. Não sei não, eu vou me apaixonar. Deixei um pouco imitando a Ana. Ai, eu não achei. Deixou não? Não. Gostei dessa vibe, cara, mas eu não conheço essa música, foi difícil pra mim. Por não conhecer a música, você conseguiu me levar. Não. Sim! Eu não gostei. Eu gostei. Hoje é não. Fim. Não. Fim! Pra mim é um mega sim. Mas eu concordo com a Luísa, é isso aí. A senhora concorda? Olha! Aleluia!